Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, recheado de informações. Vocês lembram em que o governo federal destacou várias regras, especialmente o Ministério da Cidadania, destacou várias regras a serem cumpridas para que você continue recebendo o Auxílio Brasil? Vocês lembram também que eu venho falando que vai ter alterações em que o Senado, teve um senador aí, em especial esse que você está aqui vendo no fundo, aqui em cima, ele é um dos responsáveis por essa mudança, uma condição para continuar recebendo o Auxílio Brasil. Alex, será que isso vai acontecer? Está vendo aqui esse senador, aqui em cima? Pois é, é um dos senadores que está aí apresentando esse cuidado, muita gente disse que vai ser bom para a população, outros dizem que isso pode até complicar, mas a grande questão que está por trás de tudo isso pode ser aí algo que vai ajudar a população. Porém, se torna também um requisito para se cumprir, para continuar recebendo o Auxílio Brasil. Você vai entender o que é que se trata, tá? Além disso, temos mais informações segundo o próprio senador, né, o presidente Pacheco, há uma condição de debater, analisar a medida provisória que concede empréstimo para quem recebe o Auxílio Brasil. De acordo com o próprio presidente, essa medida deve ser aprovada sem alterações, ou seja, para que seja autorizado o anúncio do empréstimo consignado, realmente tem que passar pelo Senado Federal. Então, a gente vinha falando que teria duas possibilidades, uma das possibilidades seria ser anunciada direta através do ministro Bento, ministro da Cidadania, mas agora é essa informação realmente que vai ser preciso de que uma instrução normativa seja publicada para definir as datas e também o limite de valores do empréstimo do Auxílio Brasil. Então, você que faz parte do Auxílio Brasil, a gente estava aguardando o presidente sancionar os 400 reais, sancionou, já saiu o diário oficial, 400 reais no mínimo, isso já está valendo, porém, muita, mas muita gente está perguntando praticamente diariamente quando é que vai iniciar esse empréstimo consignado. Então, a gente precisa ficar ligado no Senado Federal e, lógico, também no ministro Bento, tá? O presidente Bolsonaro, durante um evento, ele disse o seguinte, falando sobre a sua campanha, né? E aí teve um evento chamado Em Marcha para Jesus, ele voltou a dizer que só Deus o tira da presidência da República. Ele falou isso durante esse evento, muita gente comemorou, outros estão criticando, mas a verdade é que ele falou justamente isso daqui. Preste atenção, acompanhe. Nós juntos, com fé, atingiremos os nossos objetivos. É uma missão que eu tenho. E só Deus me tira daquela cadeira. Somos democratas, respeitamos a nossa Constituição. E é um dever meu, como chefe do Executivo, fazer com que todo aquele que esteja fora das quatro linhas da nossa Constituição venha para dentro da mesma. É a maneira que nós temos de viver em paz, em harmonia e sonhar com um futuro promissor para todos. Nada fazemos sem ele. Ele está no meio de nós. Essa marcha é uma prova de gratidão, de respeito e de louvor ao nosso Deus. Pois é. Depois dessa declaração que ele deu aí na marcha para Jesus, o presidente falou que só Deus o tira da presidência da República. E aí, lógico, muita gente comemorou, principalmente quem apoia o presidente Bolsonaro. Hoje que apoiam o ex-presidente Lula já começaram a criticar. E aí está provocando mais uma discussão em todo o cenário político nesse momento. Toda vez que o presidente faz uma declaração e aí gera muita polêmica. Então é mais uma que está sendo aí, está no foco no cenário político. Como é que você está? Tudo bem? Como é que a família está bem? Desejar um dia abençoado por Deus. Que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Seja um dia de paz, um dia de harmonia, comunhão com o nosso Senhor. Que o Espírito Santo esteja operando maravilhas no seu lar, nesse momento, durante toda essa semana. Durante toda essa semana. Ó, já peço para você dar aquele joinha, aquele like maroto. É importante. Faz isso aqui. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Estou de olho em você, hein? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Olha, quer dizer que mais regras vão vir por aí? Eu falei isso em vídeos anteriores e muita gente estava aguardando que fosse votado. Dá para ser definido ainda. Então, vários sites, gente, já estão falando sobre isso. Vários sites já estão falando sobre isso. Inclusive, o próprio site oficial do Senado Federal. Fala que esse projeto vai fazer com que seja obrigado, né? Que vai ser obrigado aí a realização desse novo projeto. Então, deixa eu mostrar para você porque já está falando e, lógico, para você ficar à par de tudo isso. Então, é o seguinte. No site do Senado Federal já diz que projeto inclui saúde bucal no Programa Auxílio Brasil. E aí diz que é o projeto de lei mil e quinze barra dois mil e vinte e dois de autoria do senador Plínio Valério, Valério, que inclui o acompanhamento de saúde bucal entre as condicionalidades do Programa Auxílio Brasil. Aí diz que a proposta foi sugerida por Gleice da Silva Garcia, moradora de Manaus, por meio da ouvidoria do Senado e se a inclusão for aprovada, a manutenção na condição da família beneficiária no programa dependerá do cumprimento de cinco condicionalidades. Atualmente, de acordo com a lei 14.284 barra dois mil e vinte e um, hoje já é obrigado a isso aí, ó. Já é obrigatória a realização do pré-natal, quando for o caso, o atendimento do calendário nacional de vacinação, né? Outra situação, outra condição, outra exigência, também o acompanhamento do estado nutricional e a frequência da escola mínima. Isso aqui já é obrigatório, segundo essa lei 14.284 barra dois mil e vinte e um. Esse novo projeto, mil e quinze, vai dar início ao projeto que inclui saúde bucal no Programa Auxílio Brasil. Outros sites também estão falando, por exemplo, esse aqui, o Brasil um, dois, três, que diz que o Auxílio Brasil Brasil é de quatrocentos. Esse projeto inclui saúde bucal como condição, condição do programa. Aí vem explicando aqui toda a situação. Então, essa é a situação de momento. Alex, isso aqui, por trás de tudo isso, é mais para complicar ou realmente vai ajudar a população, o pessoal do Auxílio Brasil? É, existe alguns comentaristas, alguns especialistas dizem que por trás de que tudo isso é um pente fino. Mas, se a gente observar, para poder exigir, tem que ter condição. Ou seja, para que exija esse tipo de condição, né? Então, esse tipo de normativa, então, no mínimo, tem que ter a condição. Ou seja, tem que colocar clínicas aí, né? Então, quando ele fala das mesmas regras do antigo Bolsa Família, como você está vendo aqui, são as mesmas regras do antigo Bolsa Família. Hoje em dia, as exigências são, hoje, como falei, realização do pré-natal, no caso de beneficiárias grávidas, cumprimento do calendário vacinal, né? As vacinas em dia, acompanhamento do estado nutricional e, por fim, o frequência escolar, a frequência escolar dos filhos. Isso aqui o governo já, o Ministério da Cidadania já exige. Mais uma condição que vai ser imposta se esse projeto for aprovado. Então, nesse caso, se define em condição. Muita gente vai dizer, Alex, isso vai complicar ainda mais, isso vai tirar muita gente. Mas, para poder exigir, tem que dar condição. Ou seja, vai ter que colocar clínicas, vai ter que colocar mais atendimento para a população sobre essa questão de atendimento bucal. Então, cuidar dos dentes pode ser uma das condições para receber o Auxílio Brasil e, aí, sendo aprovado, vai se tornar lei. Então, cuidar da saúde bucal pode ser uma condição para as pessoas que recebem o benefício do Auxílio Brasil. É um projeto, justamente, que está em tramitação no Senado Federal e que pretende colocar a saúde bucal na lista de condicionantes do benefício. Então, se for aprovado, dizem alguns comentaristas que isso deve ser debatido antes do recesso. Então, se for aprovado, o beneficiado vai precisar seguir um cronograma para ir à consulta, para ir para as consultas ao dentista. E, aí, vai alterar a lei antiga que eu mostrei para você, a 14.284-2021, que relaciona as atuais condições para receber o Auxílio Brasil. Então, é um novo projeto, que está tramitando no Senado Federal. O ministro Bento, a gente ainda está naquela expectativa de quando será anunciado esse empréstimo. Lembro, mais uma vez, você que tem interesse em fazer um empréstimo consignado ao Auxílio Brasil, existe a possibilidade, já, nessa semana, o Senado Federal definir as regras, todo o processo. Então, é ficar na expectativa. É uma semana importante. A gente tosse que seja anunciado o mais rápido possível todo esse processo, porque está muito lento. O que tem de gente na expectativa para fazer o empréstimo é brincadeira, né? Muita gente aguardando e tanta demora, ninguém merece. Ó, os pagamentos continuam para os beneficiários do Auxílio Brasil. Nessa segunda-feira, os pagamentos seguem, pagamentos seguem, tá? Então, expectativa muito grande para essa semana. Dá uma olhadinha aqui nos pagamentos, para você ficar atento. Como sempre, a gente traz todos os detalhes. Os pagamentos dessa semana seguem assim. Olha aí o teu celular, olha aí o teu notebook. Diz o seguinte, segunda-feira, dia 23, final do NIS 4, final do NIS 5, na terça, dia 24 de maio, final do NIS 6, 25 de maio, final do NIS 7, 26 de maio, final do NIS 8, dia 27 de maio, final do NIS 9, 30 de maio, e encerra dia 31 de maio, com final do NIS 0. Em junho, os pagamentos vão começar dia 17, 17 no mês de junho, final do NIS 1, e aí vai até o dia 30 do mês de São João. Portanto, esse aí, cronograma atualizado, tá? Ó, se você tem pressa, se você quer que saia logo esse empréstimo, então já sabe. Anota aqui embaixo, hashtag queroempréstimo do auxílio, queroempréstimo do auxílio, hashtag queroempréstimo do auxílio, para que seja definido logo isso com o ministro Bento, com o Senado Federal, seja o que for, que seja definido o mais rápido possível, tá? Tô no Instagram, no blog Alex Silva, quer estar na minha lista de amigos, então vai lá. Forte abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.